O ministro Luiz Alberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o projeto de lei sobre regularização fundiária, urbana e rural, enviada à sanção presidencial, retorne à Câmara dos Deputados para a votação de emendas feitas no Senado Federal. A ação foi ajuizada por um grupo de parlamentares do PT contra a ato do presidente do Senado, Eunice Oliveira, que teria colocado em votação emendas que alteram o mérito do projeto de lei. Na decisão, o relator levou em consideração o artigo 65 da Constituição Federal, segundo o qual o projeto de lei de conversão de medida provisória iniciado na Câmara dos Deputados e emendado pelo Senado Federal, deve retornar à apreciação da Câmara. O ministro ressalvou que o STF somente deve intervir no processo legislativo para assegurar o cumprimento da Constituição, garantir os direitos fundamentais e resbardar pressupostos de funcionamento da democracia em instituições republicanas.